Eu amo Coimbra e temos em Coimbra uma nova marca de trotinetes aqui destas para o público de um dia para a noite apareceu aqui um novo modelo de trotinetes com uma cor muito semelhante à outra um verde fluorescente mas antes de vermos subscreva o canal para continuares a explorar Coimbra comigo vamos então ver a trotinete aqui está ela temos aqui já as conhecidas Bolt com este verde e agora temos esta com um verde fluorescente que são da marca Link temos então aqui as duas ainda existem outras de cor preto que não está agora aqui nenhuma mas vamos então ver esta trotinete é da marca Link elas são muito semelhantes mas vamos explorar um pouco meteram aqui um pequeno cartão que diz zero euros de desbloqueio portanto deverá ser promocional para incentivar as pessoas então a experimentar estas trotinetes podemos comparar com outra muito semelhante toda a parte da frente a parte de trás é que é um pouco diferente esta tem esta base mais comprida que diz Link em baixo mas também aqui a parte de cima é muito diferente podemos ver que aqui é muito maior o painel é muito maior do que das Bolt mas vamos ver aqui então algumas características vendo só aqui detrás temos aqui as duas trotinetes a Bolt e a nova Link e vamos aqui ver o painel então diz use sempre com um capacete obedece ao código da estrada dê prioridade aos peões não circule em passeios está sendo responsavelmente um utilizador por trotinete que é uma coisa que raramente acontece maior de 18 anos e higienize as mãos antes de usar a trotinete então podemos ver que elas são um pouco diferentes o painel é muito maior a base também é muito maior eles só querem que se ande uma pessoa mas com uma base tão grande vão andar certamente duas pessoas da parte de trás temos então a parte do travão e das luzes também semelhante à Bolt vamos ver aqui da parte das rodas também parece ter um melhor travão maior travão e a roda também parece ser maior portanto esta é a nova trotinete da Link mas eu estou a ver mais uma diferença temos aqui mais algumas várias é que esta iluminação tem ali um led indicativo que nestas todas podemos ver aqui verde 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 mas naquela já vi que tem vermelho poderá ser que está pronta a utilizar porque está carregada e aquela não está então tem aqui um led verde naquelas também podemos ver ali agora não se vê bem que está muita luz mas vemos aqui verde vemos aqui verde e agora se viermos a esta trotinete está em vermelho provavelmente significa que não está carregada e então estas são as novas trotinetes de Coimbra da marca Link são maiores que as Bolt e maior que as outras que julgo que são as Bird e a característica mais diferente de todas as trotinetes é que visualmente conseguimos logo ver se está pronta a ser usada está vermelho portanto não deve estar carregada mas vimos estas está verde está carregada pode ser usada mas as Bolt também tem um led indicativo que não é tão visível que se virmos aqui isto é verde é um led indicativo que é quase da cor da pintura da trotinete por isso quase não se destaca por isso é tudo verde até parecia a cor mas não podemos ver que isto é um led mas aqui nestas Link o led é maior e vê-se melhor em toda a volta os aceleradores também estão na mesma posição então aqui na Link o acelerador está aqui do lado direito acelera aqui tem dois travões um deste lado e um deste lado na Bolt também está aqui do lado direito é mais pequeno o painel é mais pequeno mas também tem um travão deste lado e um deste lado e a outra diferença é o apoio aqui a Bolt tem o apoio dos dois lados podemos ver que ela apoia dos dois lados fica mais nivelada a Link só tem o apoio deste lado pode ser um problema como vemos aqui fica muito mais inclinada e com o vento ela vai cair e ficaram a conhecer as novas trotinetes que apareceram em Coimbra da noite para o dia certamente vão aparecer noutras cidades então esta aqui a Link um verde fluorescente maiores que as Bolt portanto mais um competidor na área das trotinetes urbanas agora subscreva o canal para continuar a explorar Coimbra comigo no tiktok com vídeos curtos e no youtube com vídeos longos E aí